O gerente tem que dominar todo o processo da venda, ele não pode, ah, vou dominar só uma coisinha aqui, não. E precisa entender todas as questões que envolvem a empresa, todos os processos. Então aí sim nós podemos falar que ele é um gerente coruja. E aí a venda, ela envolve, são 11 passos, né? Se a pessoa não dominar todos os passos da venda, dificilmente vai conseguir dar o resultado que se espera. Todos Cash, conteúdos para você ter uma franquia de sucesso. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Todos Cash, podcast da Prepara Todos para você ter uma franquia de sucesso. E o episódio de hoje está recheado de novidades, de coisas boas e de muito conteúdo. E a gente quis trazer para esse momento, para esse encontro, um dos nossos parceiros mais presentes aí nos nossos projetos, o João Paulo, lá da Prudem. Bem-vindo, João, ao nosso bate-papo. Muito obrigado, Cíntia, pelo convite, toda a turma do Prepara Todos. É uma honra poder participar desse projeto. Eu já estava assim me coçando para ser convidado, fui, viu? Ah, está acompanhando os nossos conteúdos lá, João? Sim, eu vi que fizeram com o Rafa, com o Aquiles, foram os dois que eu fiquei antenado. Eu falei, ah, podia me chamar um dia, agora eu estou aqui para poder contribuir. Ah, bacana, é isso aí, a gente está junto aí e vamos para cima. João, então acho que antes da gente começar um pouquinho sobre o nosso bate-papo, que tem um assunto aí super bacana para a gente abordar hoje, e que faz muito sentido tanto para o momento quanto para o grupo também, eu queria que você falasse um pouquinho de você, né? Eu acredito que a maioria das pessoas já te conhece, já tenham visto aí a sua carinha, né, em algum momento, mas conta um pouquinho para o pessoal que não te conhece, um pouquinho do João Paulo, o que o João Paulo faz? É, pessoal, meu nome é João Paulo Campos Cardoso, sou estrategista de pessoas e negócios, molestrante também, empresário, trabalho com treinamento desde 2012, atendendo jovens, adultos, empresas, com experiência profissional, com dezenas de formações nacionais e internacionais, fazendo formação no Chile, Estados Unidos, Inglaterra, tudo isso com uma baita literatura que eu abracei, sabe? Lendo mais de 200 livros nos últimos anos aí, buscando aprender bastante, por isso atendi mais de 200 empresas diferentes nos últimos oito anos, podendo ajudar aí mais de 10 mil pessoas com minhas palestras, workshops, seminários, é um método do clube, e a gente tinha as avaliações aí com mais de 90% de aprovação, eu bati recorde de performance em vendas e empresas, e com pessoas, e trabalhei no serviço aí para as maiores empresas do planeta, né? Cartão de Todos, e tem outras aí também como Ziminas, Cenebra, Subway, Adidas, enfim, é uma experiência aí que eu tenho já bem o tempo, e a minha história com Cartão de Todos já vai fazer agora três anos, né? Desde que eu comecei a ter uma performance maravilhosa, com o Ícaro em Itaguatinga, e aí desde então o nosso VP Aquiles me trouxe aí em 2020 para fazer vários programas, e aí a gente deslaçou. Bacana, hoje você está envolvido em vários projetos, né, João, aqui no grupo, né? Tem o Renda Solidária, né, que também é uma frente muito bacana aí, e o que mais que você está fazendo aqui? É, hoje um dos nossos programas é o Renda Solidária e o Super. Então a gente faz um treinamento de cartão para a turma inteira das unidades de negócio para elas aprenderem a vender o cartão de todos, mais do que isso, né, levar saúde, educação e lazer para aquelas pessoas que precisam e merecem. Fazendo um trabalho também do Super Bônus para impulsionar o projeto de vendas da rede inteira, e também contribuo com o projeto que tem o Gerente Coruja, e ele é feito de alguns encontros de imersão. Além disso, esses gerentes buscam depois fazer uma mastermind comigo. Hoje nós já fizemos um trabalho com mais de 37 gerentes, hoje eu tenho uma turma atualmente que, na data de hoje, com quase 50 gerentes também fazendo esse trabalho. Tem muitas franquias. Então, aproveitando o seu gancho aí, eu acho que a gente já pode fazer aí uma introdução ao nosso tema, né, João? Que na verdade é esse mesmo, Gerente Coruja. Gente, como que a gente consegue aí entender como funciona, quais são as principais características? Então a gente vai entrar nessa frente aí para bater esse papo com o João. E aí eu vou pedir para você começar, João, falando um pouquinho de onde que veio esse Gerente Coruja, esse termo, esse conceito, de onde que veio? Cíntia, a verdade é que eu sempre me... Primeiro eu tenho que contar a história de onde veio a ideia de trabalhar com gerência, né? Eu fui um campeão de vendas numa multinacional que eu trabalhei em 12 países, e depois percebi que para poder progredir eu precisava me tornar um gerente. A partir daquilo ali eu me desenvolvi para ser um gerente, e comecei a desenvolver uma equipe de vendas. E percebi que várias empresas precisavam desse trabalho, comecei a fazer e desenvolvi mais gerentes em outras empresas. Quando eu encontrei o Cartão de Todos com o Iker e o Itaguatingo, porque a gente conseguiu um super resultado com ele, o VP Aquiles viu a oportunidade de levar essa ideia para dentro da rede. Então eu aproveitei o time e criamos um programa de gerente para o cartão. Ele falou, João, dá um nome. Depois que eu conversei com o nosso presidente, o Time Vilar, eu vi aquela tante de coruja e falei, tá aí, gerente de coruja. Foi a ideia que eu tive, e eu entendi que um verdadeiro líder, o gerente de coruja não é um chefe de funcionários, ele é o líder de uma equipe de vendas. E faz todo sentido, né? E eu acho que é até para você poder desenvolver esse programa, essas características, né? Eu até perguntei para o Altair, mas o Altair não me respondeu, e eu conversei com os filhos dele e falei sobre o arquétipo da coruja. Existe um conceito sobre as projeções arquetípicas no universo, dentro da psique do ser humano. E a coruja, ela remete a um dos arquétipos mais poderosos que existem no mundo, no mesmo nível da águia, do gavião. São as aves de rapina. Então, ela além de remeter à força, à poder, a uma extrema determinação, a coruja como diferencial da águia, do gavião, ela tem também o quesito da sabedoria, do estudo e da análise. Isso é muito interessante. Então, você remete também a uma formação gerencial, já com um arquétipo que projeta a pessoa para um grande nível. E aí, João, pensando nessa questão aí do arquétipo da coruja, né? E trazendo isso para o conceito, para o modelo de gestão que a gente quer desenvolver, quais características que você acredita que são as principais de um gerente coruja? Bom, as principais características, primeiro, o pessoal tem que buscar lá no livro de administração solidária. Então, eu falo com o presidente. O presidente, eu só vim te completar. Ou talvez falar a mesma coisa que o senhor falou, só com palavras diferentes. Mas, assim, para mim, um requisito de um gerente comercial, requisito básico, ele já tem que ter dado resultado. Para mim, ele só pode se tornar um gerente comercial se ele já der o resultado. Quando entra uma pessoa que compra a franquia e começa a falar de gerência comercial, eu já falo com a pessoa assim, vai para a operação vender, vai colocar a mão na massa, aprende a vender. Porque um gerente de verdade, um líder, ele só pode liderar a equipe se ele souber fazer o que aquele pessoal sabe. Porque a maior força, o maior requisito é dar exemplo. É poder ser um exemplo para a equipe. Então, se o gerente não pode dar exemplo, o vendedor fala assim, está difícil vender. Aí, o gerente tenta todos os níveis. Aí, chega uma hora que o nível da fala já não adianta. Vai ficar demitindo todo mundo? Não dá. Então, o gerente maior tem que fazer o que a gente chama de skin the game, que é o colocar a pele em jogo. Ele vai falar assim, eu vou dar resultado e vou mostrar como é que faz. Ponto. Aí, o gerente entra ali, pega para fazer e mostra para a equipe que tem como. Ou seja, o requisito é, ele já tem que ter dado resultado para poder gerar exemplo. E aí, ele precisa dominar todo o processo da venda. O gerente tem que dominar todo o processo da venda. Ele não pode, vou dominar só uma coisinha aqui. Não. E precisa entender todas as questões que envolvem a empresa, todos os processos. Então, aí sim, nós podemos falar que ele é um gerente coruja. Porque senão, não tem como. E aí, a venda, ela envolve, são 11 passos. Se a pessoa não dominar todos os passos da venda, dificilmente vai conseguir dar o resultado que se espera. E aí, assim, você está falando dessa questão. Eu acredito muito nessa questão da cultura através do exemplo, que a gente chama também do walk the talk, que é a gente fazer aquilo que a gente fala. Eu acho que isso é um dos principais pontos mesmo da questão da gestão, que é essa questão da vivência e das pessoas enxergarem na gente aquilo que a gente está pedindo para elas. Então, muito interessante isso que você falou. E aí, você comentou agora uma questão que chama atenção quando a gente fala sobre venda, 11 passos das vendas. Então, a gente dominar esses 11 passos. Eu sei que você não pode entregar aqui, está lá no seu curso, no seu programa de gerente coruja, para o pessoal que tem interesse em fazer. Mas, dentro desses 11 passos, tem algum que você considera mais importante o gerente dominar, João, um ou dois? É, eu falo o seguinte, que existem os passos para o gerente comercial, mas existem os 11 passos, primeiro, que ele precisa saber das vendas. Os 11 passos que envolvem a venda... Primeiro passo, o vendedor precisa saber se organizar e planejar. Número dois, o vendedor precisa entender a empresa por completo e os concorrentes. Três, o vendedor precisa conhecer o público-alvo e a persona dele. Quatro, o vendedor precisa rastrear oportunidades e fazer uma boa prospecção. Eu falo prospecção de vendas, não a venda em cinco, porque o cartão chama prospecção de vender. Cinco, ele precisa saber se relacionar com as pessoas e criar um networking. Seis, ele precisa saber diferentes formas de atender e abordar um cliente, porque tem cliente estressado, tem cliente manso, tem cliente estúpido, tem vários tipos, resistente. Sete, ele precisa saber fazer vendas por telefone, WhatsApp. Oito, ele precisa saber fazer uma boa apresentação do serviço do cartão. Nove, aí sim ele tem que saber fazer um fechamento. Dez, ele precisa contornar a objeção. Onze, ele precisa fazer a negociação em alto nível de preço e serviço. E agora, eu tenho colocado recentemente que é o doze, que é trabalhar com o sucesso do cliente. Não é mais pós-vendas, é o sucesso do cliente. Então, o gerente, ele precisa dominar primeiro os passos do vendedor. Porque se ele quer gerenciar uma pessoa, ele precisa entender toda a rotina de um vendedor. Exato. Não é verdade? Faz sentido? Sim, faz. Faz muito sentido. Muito sentido. A gente não gerencia o que a gente não conhece e não mede, né? Exato. A gente só pode gerenciar aquilo que pode ser medido, né? Se eu não consigo mensurar quais são todos os passos para a venda e tudo que envolve, como que eu vou ser um gerente bem-sucedido? Então, eu falo que a primeira coisa é um gerente que tem que se lançar. Aí, beleza. Depois que ele domina, ele deu o exemplo, ele é um grande vendedor, aí ele entra com tudo na parte de gerência. Mas quando ele se depara, o que acontece? A velha história, ele era um grande vendedor, agora virou gerente. Ele precisa entender que ele não é gerente de processos. Ele é gerente de pessoas, Cintia. Ele é gerente de pessoas. Então, ele é um gestor emocional. E vendas é psicológico, mas técnica. Então, as técnicas ele domina, o psicológico dele domina. Agora, ele precisa saber sobre psicologia humana. Ele precisa saber abordar a pessoa. Então, por exemplo, eu costumo falar com os gerentes, às vezes o vendedor, ele toma uma tacada de beisebol na cabeça, que é tomar cinco nãos no porta-porta. Ou ligar para dez pessoas, ele toma aquele tanto de não. Então, quando o vendedor toma aquele tanto de não, ele toma aquele tanto de não, é como se ele tomasse uma tacada de beisebol. E que se o gerente coruja tiver só técnica, só saber gerenciar processo, ele perde esse vendedor para a quantidade de rejeição que ele tomou na ligação. É, e tudo é pessoas, né? Vendas é relacionamento. Relacionamento é feito de pessoas, né? E tem uma coisa que é importante complementar também. O vendedor, quando ele começa a tomar um monte de não, ele começa a se sentir rejeitado. Ninguém gosta de tomar não. A gente tem que deixar claro, né, Cintia, que a profissão de vendas, ela não tem glamour. Ela não é glamourosa. É uma profissão difícil. Ela é do batente mesmo. É de tomar portada, é de tomar não, é de ser rejeitado. Então, o vendedor começa a desgastar emocionalmente e o gestor, que é o gerente coruja, o gerente comercial do cartão, ele precisa entender essa psicologia. Porque o vendedor depois começa a contar mentira. Ele fala que liga, mas não liga. Ele fala que foi no porta-porta e não vai. Porque ele é mal? Não. Porque ele cansou de ser rejeitado. Ele perdeu o empoderamento. Então, o gerente coruja tem que ter a capacidade de levantar a moral dessas pessoas também. E que, inclusive, também tem um capítulo lá da própria administração solidária, que é a moral da equipe, né? A gente manter a moral da equipe elevada, né? Porque, como você falou, não é fácil, viu, gente? Ser vendedor, o pessoal tem um costume de falar, né? Ah, não deu certo. Ah, você está sem emprego. Procura uma vaga de vendas, né? Vai ser vendedor. Eu falo, gente, muito pelo contrário. Vendas é estudo, é ciência. É a gente conhecer, né? É uma coisa muito mais ampla, né? Então, cara, é difícil mesmo. É difícil. No começo, você quebra a cabeça, você bate a cabeça. E se você não tiver, né, um gestor aí que esteja do seu lado te apoiando, realmente fica ainda mais difícil. E por isso que é tão importante você ter um gerente que tenha autoliderança. Antes de querer liderar os outros, ele precisa ser líder primeiro da vida dele. Liderar os pensamentos, liderar os sentimentos, liderar a rotina dele, liderar a lista de afazeres, né? Liderar o checklist dele, de classificar por prioridade, liderar a execução. E aí, quando ele passa a liderar a si mesmo, fica muito mais fácil ele liderar os outros. Concorda, né? Eu gero o exemplo em mim mesmo, né? Primeiro eu sei fazer em mim, depois eu te mostro como faz. E até fica orgânico, né? Você acaba fazendo de uma maneira muito mais natural quando você já está ali convivendo com essa organização, essa autoliderança, né, João? E a gente tem que tomar cuidado, porque, assim, existem alguns gerentes também que quando chegam... Eu tenho trabalhado aí no cartão com diversos níveis de gerência, sabe, Cíntia? E, assim, existem certos gerentes que chegam em níveis aí de vendas que, às vezes, eles querem... Eles dão uma relaxada. Eles dão uma relaxada. Começaram a ganhar dinheiro, começaram a prosperar, mudou uma equipe e começam a achar que aquilo ali... Só que o que acontece? Aí ele começa a ficar no arzinho com o ar-condicionado, começa a ficar confortável e aí vai... Isso é a maior sabotagem de um gerente que já deu sucesso. Um gerente coruja que já deu sucesso tem que tomar muito cuidado com o glamour do ar-condicionado, de ficar na estratégia e tudo. Isso não vende, isso não ajuda, isso não faz prosperar. É, porque é essa questão de entrar no comodismo, na nossa zona de conforto, né? E aí você vai perdendo aquela sua... Aquela sensação do desafio, da conquista. E aí você... Aí acabou, né, João? Aí não tem mais o que fazer. Ou tá bom, né? Fala assim, ah, não, tá bom. Aí ele começa a afundar, começa a afundar, começa a afundar. E eu falo que tem uma palavrinha que a gente identifica quando a gente começa a ficar também nessa questão da zona de conforto, né? Que é o vai assim mesmo. Você já ouviu isso? Vai assim mesmo? Já ouvi, mas eu quero ouvir seu contexto. Eu falei que eu criei um radar do vai assim mesmo, sabe? Então quando eu escuto vai assim mesmo, eu sei tanto de mim, eu tô falando, né? Quanto das pessoas aí que a gente desenvolve os trabalhos ou de qualquer colega. Eu escuto o vai assim mesmo, eu falo, alguma coisa tá errada. Ou não tá na qualidade que precisaria, né? Estar ali pra ser entregue. Ou a gente já tá na zona de conforto, tá fazendo de qualquer jeito. E aí quando a gente fala vai assim mesmo, já acende uma lâmpada, opa, alguma coisa tá errada. Então a gente precisa olhar com mais detalhes, né? Essa questão da zona de conforto ela é perigosíssima. Perigosíssima pra qualquer resultado da empresa. Agora, trazendo essa questão do gerente também, é muito importante o vendedor que tá saindo e se tornando agora um gerente, ele precisa entender que antes o modelo mental dele era de vender. Agora ele tem, precisa ter um modelo mental de servir aos demais. O mindset, né? Que é conhecido como modelo mental do gerente é pra equipe, não é mais pra ele. Então ele tem que tomar muito cuidado. Então o gerente ele precisa entender que ele tem agora uma rotina. Ele tem uma rotina não mais pra ele, pras pessoas. Ele tem uma rotina de treinamento, ele tem uma rotina de supervisão, ele tem uma rotina de cobrança, ele tem uma rotina de empoderamento, de levantar o moral e assim vai. Ele precisa entender que há essa mudança no modelo mental, né? De parar de fazer o dele e agora fazer dos demais. Que é onde entra aquela questão que a gente sempre fala, que às vezes a gente perde grandes vendedores e ganha péssimos gestores, né, João? Por conta dessa transição que nela precisa ser feita e às vezes não é feita da maneira adequada, né? Bingo! É exatamente isso. E a pessoa precisa entender, beleza, que agora ela vai ter novos desafios, vai ter novas demandas, não vai ser moleza, porque agora o seu resultado depende da equipe, não depende mais de você, não adianta mais você ser o gerente com a mentalidade de um vendedor super-herói que você vai bater no peito e você vai trazer, não tem como você trazer mil quias sozinha, não tem como. Antigamente você podia bater as suas 100 quias e mostrar que você era o super-herói de um vendedor, mas quando você se torna gerente, aí a pegada é outra. Com certeza, com certeza. E aí, João, então assim, acho que, nossa, a gente falou bastante coisa aqui, a gente tem várias dicas, e aí o que eu queria que você trouxesse para o pessoal? Sou um gerente que estou aqui na minha zona de conforto ou que estou meio perdida em por onde eu começo, o que eu faço, para que eu possa aí me tornar um gerente coruja, para que eu possa ter novas perspectivas, melhores resultados. Como que você orienta? Por onde que a gente começa? A gente que está perdido, que não sabe muito para onde ir. Por onde que eu começo? Qual que é o começo dessa jornada? Eu vou trazer uma frase aqui de um grande terapeuta do século XX, que eu acredito que você conheça, que é o Victor Frankl, que criou uma obra chamada Em Busca de Sentido. E aí, de uma certa forma, a gente pode extrair desse livro dele uma seguinte frase. Quem tem um bom porquê ou um excelente porquê enfrenta qualquer como. Eu acho que o gerente que entrou na zona de conforto, o gerente que entrou agora ou ele está estagnado, está patinando, eu acho que ele primeiro precisa se reconectar com o propósito dele. Reconectar do... Para que eu estou no cartão? Por que eu estou no cartão? Por que eu levanto todos os dias? Porque quem tem um porquê, quem tem um propósito, essa pessoa, ela já não... Ela já não fica mais vendo obstáculo no caminho dela, problema o dia inteiro. Ela vê tudo como um degrau para o sucesso, é tudo uma etapa para ela crescer. Então, todo problema passa a ser um degrau do sucesso, passa a ser um degrau do progresso e não passa mais a ser uma dor de cabeça. Então, a pessoa que está precisando disso, o gerente, ele precisa buscar a automotivação dele. E o que significa motivação? São os motivos para a ação, motivos para agir. Uma das coisas que eu mais faço no meu trabalho de coach, como eu posso me nomear como estrategista de vidas e negócios, não é conectar as pessoas no porquê e aí, quando eu tenho bons motivos para elas, elas entram em ação. Porque a gente não pode mexer no querer da pessoa, a gente não pode obrigar a pessoa a fazer alguma coisa, mas a gente pode estimular e lembrar. A gente não motiva ninguém, né, João? A motivação, ela tem que vir de dentro, né? Ninguém motive ninguém. Exatamente. Então, é dessa forma que funciona. Então, o gerente que está aí, ele precisa ver. Agora, a gente pode também identificar o que está roubando a energia do gerente. É um vendedor que está ali drenando a energia dele, desobedecendo ele, enganando ele ou manipulando a equipe? Aí, o gestor, ele precisa tomar as devidas providências. É demitir essa pessoa, né? Ou é bater um papo com essa pessoa, conversar com ela, ou é dar um feedback, ou é praticar a nanogestão. Então, ele precisa identificar o que está roubando minha energia aqui que está me fazendo desmotivar. Às vezes, ele está cansado, ele precisa de umas férias. Às vezes, é uma pessoa ali que está sugando a energia dele. Então, ele precisa tomar uma nova atitude. Ou, às vezes, realmente, aquilo não é para ele, ele tem que buscar o caminho dele. Porque o cartão é para quem gosta. E eu gosto, viu? Eu amo, eu amo. Então, bacana. Então, a gente falou sobre automotivação, né? Então, a gente se conectar aí com o propósito, com o seu porquê, a questão de identificar o que está roubando a sua energia. E eu acho que tem uma coisa também, João, que é procurar ajuda, né, João? Fraco é aquele que tenta fazer tudo sozinho, né? Então, procurar uma ajuda profissional, procurar alguém que ajude você a fazer o desenvolvimento. Que é até essa questão do trabalho que você desenvolve hoje, né? Com as pessoas, né? A gente chega no mundo, né, Cíntia, precisando da ajuda da mãe e do pai. Então, assim, a gente chega no final da vida precisando dos netos, precisando dos filhos. Então, a pessoa que ela é, às vezes, autossuficiente, ela pode até conseguir alguns resultados extraordinários, mas grandes resultados você só consegue com uma equipe, com pessoas, né? E até mesmo com mentores, com coaches, com terapeutas, com professores. Então, assim, eu não vejo nenhum problema em buscar ajuda. Eu vejo, na verdade, uma grande vantagem que você tem um trapulim. tanto é que no processo de recrutamento e seleção, eu falo muito para o gerente citar na hora de recrutar, falar com o vendedor o seguinte, vendedor, prospectador, eu vou ser seu treinador, eu vou ser seu coach particular. Ou seja, a pessoa entra na empresa com muito mais segurança que ela vai ter um coach, porque o gerente dela não vai ser só um gerente, ele vai ser um líder, ele vai ser um coach, ele vai ser tudo. Tinha um professor meu que dizia que a gente tem que ter três papéis essenciais na nossa vida, um amigo, um inimigo e um mentor. Que todo mundo deveria ter essas três pessoas na vida. Então, o amigo para quando você precisar, de um ombro amigo, de um conselho, de um conforto, o inimigo, porque o inimigo ele te tira da sua zona de conforto, ele traz à tona tudo aquilo que você não enxerga e o mentor, que é a pessoa que pega tudo isso e ajuda você a se direcionar a seguir um caminho mais conectado exatamente com o propósito. Então, ele gostava de falar que a gente tem que ter essas três pessoas na nossa vida, um amigo, um inimigo e um mentor. E se a gente não fizer, a gente não tiver essas pessoas e fica muito difícil para a gente poder crescer na nossa vida, fica muito difícil. Com certeza. Mas ainda bem que a gente tem, tem pessoas aí como o João Paulo, né gente? Que ajudam aí as pessoas a conquistarem o melhor, o seu potencial, enfim, a chegarem nos seus objetivos. Então, fica aí também a dica, procurem um mentor, tá galera? E tá aí o João que já está super conectado com a gente. Eu falo assim, Cíntia, existem, infelizmente, toda profissão existe a pessoa picareta, né? Infelizmente, a minha profissão conhecida como coach, ela ficou muito queimada por pessoas aí que não correspondem como deveria corresponder à profissão. E aí, ultimamente, né, eu já não preciso tanto, mas ainda, de vez em quando eu faço, eu desafio algumas pessoas que duvidam a bater um papo comigo ou me deixar permitir que eu em cinco minutos eu presente meus resultados para que ela possa perceber. Então, a gente observava pelos frutos. Não adianta também eu abraçar uma carreira profissional, ah, eu sou médico e achar que a pessoa só porque ela é médica ela é o carro. Às vezes, você pode estar com um sogueiro ali e não sabe. É sério. E às vezes a pessoa ali levou a faculdade de medicina e não precisava de barranco. Então, eu acredito assim, a minha profissão ela teve um sério desgaste, mas os meus resultados podem falar muito bem por mim. E eu, até às vezes um grande empresário que tem mais de 100 empresas uma vez falou assim, João, o seu diferencial é que você vive o que você fala, que você tem o seu próprio negócio e aplica todo mundo. É isso aí, walk the talk. João, a gente está caminhando aqui para o finalzinho do nosso papo se deixar a gente vai longe com um monte de assunto bacana para a gente poder conversar. E aí, para finalizar, como você disse, você é um estudioso, gosta muito de ler e eu sempre peço para o pessoal trazer algumas dicas de leitura, de livro, de conteúdo. E eu queria que você deixasse para os gestores Coruja quais são as suas principais dicas de leitura, de estudo. A principal dica de estudo é fazer depois o gerente Coruja. Certíssimo. É uma boa, depois pode pegar as opiniões. Mas assim, o livro que eu gosto muito e eu acho que ele é super completo para vendas, sucesso, prosperidade, crescimento, é um livro de 900 páginas chamado A Lei do Triunfo. Então, eu acredito muito esse livro, ele é uma bíblia de desenvolvimento, uma bíblia de desenvolvimento. Então, eu sugiro para as pessoas se aprofundarem nessa literatura que ela é fantástica, eu não apolei o livro. Ela vale por dezenas, dezenas de obras. Esse é um livro de mil páginas, eu acho que é mil páginas, até aqui na minha frente. Ele é fantástico. Ele é uma bíblia para mim. Eu consulto ele direto, 670 páginas, quer dizer, bem grosso. Mas eu faço a sugestão dessa única literatura. Não vou indicar várias, mas essa literatura, e eu falo o seguinte, e leio essa obra quatro vezes, que mesmo assim, após a quarta, você não vai conseguir absorver tanta coisa boa que tem nessa obra. Muito bom. Muito bom. Eu só queria fazer um briefing. Claro. Passar aqui uma das coisas que, só para fazer um fechamento bacana, então a pessoa, eu acredito que ela precisa entender, primeiro mudar o modelo mental, entender os requisitos para ser um gerente. Agora, o gerente, ele precisa dominar uma série de funções. Ele precisa saber recrutar pessoas em excelência, capacitar essas pessoas que estão entrando, saber fazer uma boa supervisão de telefonema, WhatsApp, atendimento de clientes, saber delegar funções, desenvolver potenciais líderes para um dia substituir ele, precisa saber desenvolver e promover treinamentos. Um gerente comercial, por hoje, ele precisa estabelecer metas, estratégias e planos de ação para executar. Precisa saber fazer um bom ciclo de acompanhamentos, principalmente também do funil de vendas e dos indicadores. Precisa ajudar a equipe que está conectada com a equipe de marcha para fazer geração de líderes e tráfego, para trazer oportunidade de negócio e fazer mapeamento para ajudar no PAP. Ele precisa saber promover reuniões de empoderamento, fazer gestão de incentivos ligado a desenvolvimento de gamificação de vendas, formulação de prêmios, bonificações, enfim, ajudar a desenvolver um plano de carreira para essas pessoas. Ele precisa desenvolver uma capacidade extrema de energizar o time. Energizar o time é muito importante e tudo isso através de um bom exemplo. E o líder, que é já uma característica de liderança, ele precisa se relacionar com os liderados dele, cobrar diariamente os resultados, se manter informado de tudo o que está acontecendo a todos para passar tudo para as pessoas e não pode esquecer nunca que uma hora ele precisa também aprender a demitir pessoas. Então, é isso aí, sim, eu agradeço demais o convite, espero que vocês estão filmados também no final, e valem a pena. Foi o que eu lembrei aqui, talvez você está deixando passar alguma coisa, mas eu falei o máximo que eu pude lembrar. Imagina, foi ótimo, João. A gente que agradece de verdade, coração aí, por ter topado participar com a gente, por participar e ser tão engajado com todos os projetos aí do grupo, a gente vê a sua disposição, o quanto você veste a camisa, compra essas brigas e vai junto com a gente desenvolvendo essas pessoas. Então, a gente que tem a agradecer aí e a você por participar aí desse episódio aqui com a gente do nosso Todos Cast, viu, João? Muito obrigada, viu? Eu quero agradecer a oportunidade, sim, de poder participar aqui com você e poder contribuir. Agradecer ao nosso presidente, Altair Vilar, sua esposa e VP Mara Vilar, aos três VP's também que me dão a oportunidade de fazer serviço nas suas devidas demandas, né? Ao Times, ao Ícro e ao Aquiles e também ao Rafael e Renata e a todos os meus amigos, o Rafael e Renata aí do Prepara e a todos os nossos amigos aí de Gerenci, por isso já participaram dos nossos treinamentos, o pessoal do Renda, super bônus, gratidão, gratidão, gratidão. Renan e Roberta também comigo do Renda. Muito obrigado, viu? A gente que agradece, viu, João? Então é isso, pessoal, a gente fica por aqui e até a próxima, viu? Até a próxima, obrigado, tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau. A produção desse podcast é da Prepara Todos, apresentação de Ouzinha, Cintia Silva, a direção do Bruno Aranha, assistência do Hugo Bueno e a edição do Vinícius Sobrinho. Um abraço, até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.